Fala seus mitos, já coloquem a resolução em 1080p para melhor qualidade, já se inscreve, é deixe o like, o vídeo de hoje, mostra um dos maiores problemas do gamer, os hackers, vamos ao vídeo. E aí seus mitos, galera é o seguinte, a qualidade do áudio não ficou muito legal porque eu estava esperando cair com o hacker, então eu não fiz todo aquele aparato para poder fazer a gravação, então ou seja, eu abaixei um pouco o áudio para não poder ficar tão falhado assim, mas eu espero que todo mundo assista o vídeo todo, E você pega esse hacker aí, cara, filma, grava, sei lá, tira o print, mas não deixa ficar sabatido não, porque só com o repórter, só de reportar eles não formam alguma, eles não estão sendo banidos, então não esquece, tira o print, eu estava fazendo um vídeo, e o segundo, o segundo vídeo, tipo, aconteceu no primeiro, aconteceu no dia, o segundo aconteceu no outro, Hoje os consecutivos, então eu estou até desistindo o seguinte, é, o segundo é a mesma coisa, o áudio não ficou muito legal, mas dá pra curtir um pouquinho, então você vê o primeiro, o segundo hacker, galera, denuncia, tira o print, faz o que for preciso, beleza? E é isso aí, eu espero que todo mundo curte o vídeo, e é isso, cara, tomara que esses filhos da mãezinha, todos levam um banco, porque misericórdia, cara, e é isso, tamo junto, é nóis, deixa o like, se inscreve no canal, e tamo junto. E já sai por ter alguém ali em cima, como é que ele sai por ter alguém lá, véi? Aló? Ah, tá de sacanagem, né, véi? Aló, isso foi bem, véi. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. E aí Não. Alô? Just have time behind you. It's called a true life in the red. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, para eu tomar uma soda, mano. O que é isso? 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 Eu não me lembro, eu não me lembro. 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 Eu não me lembro, eu não me lembro. 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 Música Amém. 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 Amém.